Se lê bem-vindo para mais um vídeo no canal e eu já te aviso que esse vídeo é um dos mais importantes e eu peço que você assista até o final, pois eu garanto que serão tantas emoções como cantava Roberto Carlos. O vídeo de hoje tem a ver com Danilo Gentili e Fábio Porchat. Danilo Gentili, que é apresentador daquele programa do SBT de Noite com o Danilo Gentili, está recebendo diversas críticas nas redes sociais por conta deste filme. Bom, para quem não sabe, esse filme chama-se Como Ser o Pior Aluno da Escola. E o que acontece com esse filme? Esse filme foi lançado em 2017 com diversos atores e humoristas do meio. Só que o que pegou todo mundo de surpresa e passou batido foram as falas de Fábio Porchat interpretando um adulto falando coisas para uma criança. Vale lembrar que o Fábio Porchat, assim como o Danilo Gentili, também tinha um talk show e também participava ou participa do Porta dos Fundos. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem um... O que? Nem ferrando. E essa situação pegou todos de surpresa porque envolve Danilo Gentili, que é muito famoso por conta do De Noite com Danilo Gentili e por seus shows de humor. É claro que também há outros artistas ali famosos, como o Fábio Porchat, que trabalha e já fez diversos vídeos para o Porta dos Fundos. Só que eles já achavam que iria passar batido. Mas diversas pessoas do governo, deputados federais e pessoas ligadas com a competência que resolvem o problema, já tomaram medida e já tomaram ciência. E como dizia a minha saudosa bisavó, a cobra vai fumar. E quem pensou que iria passar batido propagando coisas que não é bom para os nossos filhos, muito menos para a nossa família, vai acabar pagando um preço muito caro. Pois sabemos que esse senhor aí que está tomando conta, ele é justo. E não deixa passar nenhuma irregularidade para delírio dos grandes artistas e humoristas. Mas aquela pergunta que eu sempre faço aqui no canal. E você, povo brasileiro pagador de boleto, o que acha dessa situação, das falas desse filme e dessas pessoas públicas, como eu falei, Dalila Luzentili e Fábio Porchat, serem a viagem para um dos principais fatores do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, curta, compartilha, comenta e eu fui. Não esqueça de deixar o seu like, curta, compartilha, comenta e eu fui.